E fala galera, e hoje a gente tá mais no vídeo de hoje A gente vai jogar um jogo de cozinhar sushi Então, ele quer, ele quer, é, uma so... um miojinho Então, vamos aprontar, vamos fazer o nosso miojo Ó, primeiro caldo Verde Ó, uma gema, eu vou pegando, ó Depois os miojinhos Depois, pra raspar Eu já ganhei um bloco de gelo, eu já ganhei Esse aqui tem que assistir propaganda Eu já assisti um monte de propaganda Só pra ganhar todos esses blocos Em vários negócios E agora, vai lá Encaixa? Não 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 Essa aqui, ó Que legal Muito legal Pode comer Olha, olha gente, uma calda tão grande E se você tá gostando desse vídeo, clique de gostei e se inscreva no canal Eita, congelou Agora, o outro paciente, por favor, pode vir Não, outro cliente, por favor, cliente Ah, ele quer um sushi Então, bora lá Para o nosso sushizinho Ó, primeiro abacate Ó, tá vendo? Ah não Ah não, um abacate fedido E se você tá gostando desse vídeo, clique de gostei e se inscreva no canal Isso Agora, vem Cortamos Não 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 Essa aqui, ó Agora, vão raspar o milho Olha que gostoso Olha, o seu milho Calma aí Está chegando Pronto Agora Ó, a gente tem esses negócios aqui, ó Primeiro sushi Depois a faca E depois aqui Prato e raspador Com licença Agora vai, senhor paciente O unicórnio Desculpe Ó, tchau Unicórnio Você pode Por causa que Aquele É de propaganda Então Vamos lá Recolhendo As As negócios do peixe Tipo aquelas bolinhas A gente tem Recolhendo Isso Olha Entendeu Aí Isso Ó Primeiro assim, ó Ó, tá vendo, galera? Quem é especial Sou eu Eu sou o mais Eu sou o de tudo Ó Aí depois do peixe Está bem Ó, 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 ó O quadrado O E se você está gostando desse vídeo Clique de gostei E se inscreva no canal Tá vendo? Ó, 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 ó Ó, gente Olha, galera Ó, ó Pronto Completamos Isso que é style Agora A gente vai colocar Caixa de pizza Aqui Que é mais irada Ó Ó Tô chegando Ó Semolinho Picante Vamos colocar os dois Ó É só segurando Isso é Sabe aqueles Esquiros Do mercado Que a gente vê Então Aí Agora Pimenta Muita Pimenta Acabou Vamos Agora Chegou na tua hora De dar Pimentinha Olha Aí Tá cuspindo Fogo É, ó Tava cuspindo Fogo, gente E também Saindo Fumaça Dos ouvidos Meu Deus Gente Me apavorou A gente Tem Muito Dinheiro Cara Muito Dinheiro Vamos Comprar Alguma Coisa Nova Aqui Eu Vou Aqui O que Que eu Vou Comprar E se Você Tá gostando Desse Vídeo Clique De gostei E se Inscreva No Canal Isso Vou De Vamos 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 lá Galera A gente Tem que Tem duas Chaves Isso Ó Ó Galera Ó E ó No final De lula Não teve A cobertura Não Não Beleza Agora Olha Olha Galera Olha 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 A gente Vai Colocar Milho E Até Pontinha Eu Não Não Quero Saber De Esperar Eu Quero Velocidade Ó Ó Assim Ó Ó Tá vendo Galera Eu Quero Que Sobre Nada E Pronto Faltou Uma Pontinha Pronto Olha Que Legal Comidinha Boa Comida Tá Boa Pode Comer E se Você Tá Gostando Desse Vídeo Clique De Gostei E Se Inscreva No Canal Ganhamos A Serra Elétrica Um Diamante Você Tem Que Assiste Propaganda Olha Você Quer Essa Comida Aqui Então Ó Vamos Lá Tá Vendo Isso Tem Que Ter Muito Concentro Ó Vamos Escolher Esse Aqui Vai Ó Ó Dezoito Ó Semolinho Tá Aí Ó Melancia Isso aqui Eu não ganhei Não Olha Olha Aquele Olha Esse negócio Aqui Pode Raspar Tudo Vem Vem A Gente E Também A Gente Ganhou Pacote De Óreo Gente Esse jogo É O Máximo Ainda Os Biscoitos Da Vida Real Gente Que O Máximo E Se Você Tá Gostando Desse Vídeo Clique De Gostei Se Inscreva No Canal De Nada E Eita Me Desculpe Você Não Vai Poder Sem Tchau Agora Vai Olha Menino Vai Querer Alguma Coisa Vai Querer Esse Esse Negócio Aqui Que Eu Já Vejo No Youtube Muitas Vezes E Agora Vamos Aprontar Até O Macarrão Pega O Diamante E Hum Ó Que O Que Eu Não Tô Acreditando Negócio De M M Galera Então Já Deixa Se Se Inscreva No Canal Ative Sininho Ó Ó Ó A Gente Coloca Flor Flor Pra Que Gente Esse Povo Chinês Come Coisa Assim Meu Deus Agora Vamos Escolher Um Prato Não Esse Aqui Ó Essa Tabela De Madeira Aqui Está Teu Lanche Vai Ser Pagado Por 3 3 R Só Ó Vamos Ó Estão Fazendo E Se Você Tá Gostando Desse Vídeo Clique De Gostei E Se Inscreva No Canal Vamos Vamos Escolher Um Prato Prato Esse Aqui Ó Que A gente Não Usou Então Aqui Tá O Seu Pronto Agora Vamos Raspar Esse Negócio Aqui Que Eu Não Conheço Melancia Mas Tem Que Ser Tem Que Assistir Propaganda Ah Mas Eu Não Assisto Essa É A Última Fase Que A Outra É A Última Fase Que A Gente Vai Fazer Então Ó Senhor Médico Vamos Ver Se Dá Pra Ele Então Galera Espero Que